Cinco variações do Hip Twist, que é um exercício do Match Pilates. Bora lá! Oi, gente! Quem me conhece é a Samara Dias. Estou aqui hoje para te mostrar variações do exercício Hip Twist, que é do Match. E nós vamos ter um pouquinho de cada canto aqui. Mostramos um pouquinho no Buzu, na Box, no Head Forward, no Cadillac, para você poder variar bastante com os seus alunos, tá bom? Vamos lá! Nós vamos começar utilizando o Buzu, porque ele vai dar esse ar de desafio para o teu aluno. Exatamente por ser uma superfície instável. Mas vamos pensar, se você for usar o Buzu só para fazer esse exercício, é melhor que você já use o equipamento que você está. Mas se você está dando uma aula de Buzu, manda ver. Então, nós vamos sentar no topo. Nossas mãos vão lá para trás, assim como é o Hip Twist. Vou começar a planta de flexão, pernas abuzidas, ombros no ombro da orelha, puxei, estendi e faço os círculos. Vou só me estabilizar um pouquinho melhor aqui. Desço, subo e inverto. Mantenho o round da coluna, que é o C e o trombone. Para fazer essa variação é difícil até da gente respirar. Então, como eu estou numa superfície instável, faço os círculos um pouquinho menores, de amplitude menor, mas eu tenho mais desafio para o meu abdômen. A nossa segunda adaptação é com a box. A box é uma superfície estável, então eu dou um pouco mais de altura para o braço poder descer e eu deitar um pouco mais o meu tronco. Então, vamos lá? Sinto, venho descendo devagar nas minhas mãos. Lá para trás e para baixo, está bonito? Daqui eu puxo, estendo. E agora, eu tenho mais amplitude para realizar o movimento. E pronto, dobro uma perna e volto devagar. Então, a box é mais fácil do que a bozu, porque ela é mais estável. Vamos para o próximo. Nossa próxima variação é aqui no Cadillac, no Reforger Tony, mas eu estou usando ele como Cadillac. Nós vamos usar a bola branca para colocar nos pés. Então, eu já vou fazer aquela variação que é para eu fazer o... Começar de jeito que tem que começar, né? Para fazer deitado, só que eu passo com o interesse aqui. Então, eu aguço as duas pernas, cotovelo na linha do ombro, o ombro longe da orelha e realizo o movimento. Para quem está começando, essa variação facilita a volta das duas pernas dos membros inferiores para o próximo do tronco. Eu posso fazer tanto com as duas molas, quanto com uma mola só. Sintam a diferença no corpo e testem com as duas. Nossa quarta variação vai ser aqui na chair, sentada no assento, realmente aqui, né? Onde a gente geralmente apoia os pés, as mãos e as mãos vão lá no pedal de costas. Então, eu sento, venho descendo, enrolando a minha pélvica para trás. Segurei as alças, as barras de pé. Desço um pouquinho para o tronco e puxo as pernas na tabletop. Estendo e realizo as rotações. Assim como no pozo, o pedal me oferece essa instabilidade de tronco, o que dificulta e ativa ainda mais o meu abdômen. Então, se eu não consigo controlar, eu faço o movimento em amplitudes mais curtas. E agora, o último. A nossa última variação é aqui no reformer. Só que agora, ao invés de ficar de costas para a mola, como a gente fez no Cadillac, eu vou ficar lateral. De forma lateral e o carrinho vai andar junto comigo, me trazendo mais essa instabilidade, tá? Então, o que eu vou fazer? Esse aqui eu posso colocar ou no membro inferior, ou no lateral, certo? Do mesmo lado da alça, ou eu posso cruzar. E aí, eu escuro. Então, eu vou fazer aquele mesmo apoio de antebraço, antebraço, antebraço. Puxo as duas pernas na tabletop. Estendo e desço. Agora, quem que eu vou usar um pouquinho mais, quando eu quiser, trazer as pernas para sempre, os adutores. Se eu trouxer as pernas, se eu trouxer a mola, a alça de pés para a perna contralateral, aí eu vou usar mais abdutores. E pego muito, oblico os abdominais exatamente pela faixa, também puxando nesse sentido diagonal. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já deixa o seu like aí, compartilha com alguém que você acha que vai gostar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Um beijo e até a próxima!